Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 75, versículo 1. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. O Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Edinho Marti está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a ata permanecerá conforme transcrito e será assinada pela mesa dos demais vereadores presentes. O Sr. Secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Ofício Executivo. O Executivo encaminha a Projeto de Lei nº 58 de 2020 em regime de urgência, que autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.622.154,23. Peço a gentileza que o Sr. Secretário faça a leitura. Projeto de Lei nº 58 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.622.154,23. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Artigo 2º. Ficam incluídos, junto ao PPA, Plano Plurianual, Lei nº 2.746 de 2017 e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.947 de 2019, para o exercício de 2020. Todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões. Justificativa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores. O projeto de lei encaminhado a esta Igreja Câmara Municipal em regime de urgência, autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 3.622.154,23. A alteração orçamentária em tela justifica-se por recursos recebidos no exercício em lastro em incrementos financeiros repassados no Bloco de Investimentos na Saúde para Assistência Farmacêutica e Atenção Básica para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde na MP 938 de 2020 e na LC 172 de 2020, em emendas parlamentares e na Resolução Cedes 10, que serão utilizados para pagamentos de pessoal, obrigações patronais, material de consumo e serviços de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Sem mais para o momento, solicitamos com a devida vênia a aprovação desse projeto de lei por esta Igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, 29 de julho de 2020, José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O senhor Prefeito Municipal solicita urgência da tramitação do referido projeto de lei. Coloca o pedido em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei nº 58 de 2020 será encaminhado às comissões competentes. O Fício Executivo. O Executivo encaminha o projeto de lei nº 59 de 2020, em regime de urgência, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 304.134,29. Projeto de lei nº 59 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 304.134,29. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 304.134,29 por anulação de dotações em classificações orçamentárias adiante descritas. Artigo 2º. Fica incluído ao PPA, Plano Plurianual, Lei nº 2746, de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2947, de 2019, para o exercício 2020. Todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores. O presente projeto de lei encaminhado a esta Igreja Câmara Municipal em regime de urgência autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 304.134,29. As alterações contidas nesse projeto justificam-se pela necessidade de aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, haja vista a necessidade de troca de equipamentos de informática e outros equipamentos necessários previstos na LOAS Lei Orgânica de Assistência Social para o atendimento das famílias referenciadas e utilização pelos colaboradores da assistência social. No tocante à saúde, as alterações contidas neste projeto justificam-se devido à necessidade de se complementar o orçamento para pagamento de pessoal, obrigações patronais e serviços. Acerca da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Social e Patrimonial, os valores contidos no projeto de lei abrange solicitação da pasta, tendem em vista ações de melhoria do público interno, guardas, civis municipais e funcionários de apoio, oferecendo melhor espaço, qualidade e higiene para a realização das refeições do pessoal que trabalham na corporação com a aquisição de mobiliário adequado e equipamentos. O mobiliário hoje existente no local foi adquirido através de ações voluntárias da sociedade civil. Portanto, a criação de tal ficha orçamentária abrange o intuito de dotar o espaço de refeição dos GCMs de melhor estruturação e melhorias em uma corporação que funciona ininterruptamente 24 horas por dia. Sem mais para o momento, solicitamos com a devida vênia a aprovação deste projeto de lei por esta igreja, Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 29 de julho de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O senhor Prefeito Municipal solicita urgência na tramitação do referido projeto de lei. Coloco o pedido em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei nº 59 de 2020 será encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. Executivo encaminha o projeto de lei nº 52 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 494.453,91. Excelentíssimo senhor presidente. Encaminhamos para apreciação e aprovação desta igreja, Câmara Municipal, anexo projeto de lei, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 494.453,91. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 494.453,91, por anulação de dotações em classificações orçamentárias adiante descritas. Artigo 2º. Fica incluído junto ao PPA, Plano Plurianual, Lei nº 2.746, de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 2.947, de 2019, para o exercício 2020. Todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores, o presente projeto de lei encaminhado a esta igreja, Câmara Municipal, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 494.453,91. Trata-se de matéria solicitada pela pasta de Educação, Esportes e Cultura, onde as alterações contidas nesse projeto justificam-se pela suplementação da folha de pagamento na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura para o segundo semestre. Sem mais para o momento, solicitamos com uma devida vênia a aprovação desse projeto de lei por esta igreja, Casas de Leis. Atenciosamente, Aguaí, 13 de julho de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei foi encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. O Executivo encaminha o projeto de lei número 53-2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.200.000,00. R$ 7.200.000,00. R$ 7.200.000,00. Artigo 53-2020. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.200,00. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.200,00, por anulação de dotações em classificações orçamentárias adiante descritas. Artigo 2º. Fica incluído junto ao PPA Plano Plurianual, Lei nº 2.746, de 2017, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.947, de 2019, para o exercício de 2020, todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores, o presente projeto de lei encaminhado a esta igreja Câmara Municipal autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.200,00. As alterações contidas neste projeto da LAVRA, da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, justificam-se, tendo em vista a transferência do valor, complementando o valor necessário do termo aditivo nº 4, de 2020. Termo de colaboração nº 8, de 2017, Associação Coral de Aguaí, Organização de Sociedade Civil, OSC. Esta que executa o serviço de Canto Coral para adultos e idosos no município de Aguaí, mantendo-se os mesmos valores já repassados, perfazendo, no caso 2, repasse de R$ 3.600,00, para fechamento do exercício em relação ao termo de colaboração vigente. Sem mais para o momento, solicitamos, com a devida vênia, a aprovação deste projeto de lei por esta egrégia, Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 10 de julho de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei foi encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. Executivo encaminha o projeto de lei nº 54, de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.390,00. Projeto de lei nº 54, de 2020, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.390,00. A Câmara nos pode, Aguaí, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 10.390,00, por anulação de dotações em classificações orçamentárias adiante descritas, suplementadas se necessário. Artigo 2º. Fica incluído junto ao PPA, Plano Plurianual, Lei nº 2746, de 2020, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2947, de 2019, para o exercício de 2020. Todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores, o presente projeto de lei encaminhado a esta greve à Câmara Municipal autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 10.390,00. As alterações contidas neste projeto, solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, são necessárias para cumprir a solicitação do Tribunal de Contas do Estado, referente ao Código de Aplicação Específico para as Ações ao COVID-19. De acordo com a pasta, serão adquiridos equipamentos de proteção para alunos, professores e funcionários de todas as escolas da Rede Municipal de Educação, tais como suporte para álcool em gel, álcool em gel e máscaras. Sem mais para o momento, solicitamos, com a devida vênia, a aprovação deste projeto de lei por esta igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 13 de julho de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei foi encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. O Executivo encaminha projeto de lei nº 55 de 2020, que altera o anexo 1, anexo único da Lei Municipal nº 2.956, de 27 de novembro de 2019. O projeto de lei nº 55 de 2020, altera o anexo 1, anexo único da Lei Municipal nº 2.956, de 27 de novembro de 2019. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1. Fica alterado o anexo 1, anexo único da Lei Municipal nº 2.956, de 27 de novembro de 2019, conforme segue. Anexo 1, anexo único da Lei Municipal nº 2.956, de 2019, dispõe sobre autorização do Poder Executivo para a realização de alienação mediante doação de bem público que especifica e da outras providências. matrícula 8.6.8.1. Artigo 2. Segundo, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal e nobres vereadores, o presente projeto de lei encaminhado a esta Igreja Câmara Municipal altera o anexo 1, anexo único da Lei Municipal nº 2.956, de 27 de novembro de 2019. Considerando a Lei Municipal nº 2.956, de 2019, que autoriza o Poder Executivo a realização de alienação mediante doação por meio de escritura pública com encargos e cláusula de reversão, o bem público que especifica, em benefício da Premolix, serviços de concretagem limitada ME, considerando a solicitação do cartório de notas com a finalidade de lavar a escritura em nome da empresa, que a descrição do terreno mencionada no anexo 1 da Lei Supracitada esteja exatamente igual à matrícula registrada em 23 de junho de 2020, após desdobro da área, data posterior à lei. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio de expediente provisional, o próprio ofício nº 7620-CDET, solicitou as devidas providências para que seja realizada a retificação do anexo mencionado. Sem mais para o momento, solicitamos, com a devida vênia, a aprovação desse projeto de lei por esta Igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 13 de julho de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei foi encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. O Executivo encaminha projeto de lei nº 56 de 2020, que dá a denominação de professora Joana Batista Lotufo Bartóque, a rua localizada no Jardim das Flores. O referido projeto de lei foi encaminhado às comissões competentes. Ofício Executivo. O Executivo encaminha projeto de lei nº 57 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 79.511,01. Projeto de lei nº 57 de 2020, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 79.511,01. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 79.511,01, por anulação de dotações em classificações orçamentárias adiante descrita, suplementadas se necessário. Artigo 2º. Fica incluído junto ao PPA Plano Plurianual, Lei nº 2746 de 2017 e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2947 de 2019, para o exercício de 2020. Todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e nobres e excelentíssimos senhores vereadores. O presente projeto de lei encaminhado a esta Granja Câmara Municipal autoriza o Executivo Municipal a realizar aberturas de crédito adicional especial no valor de R$ 79.511,01. As alterações contidas nesse projeto abrangem pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família para abertura de ficha orçamentária visando a aquisição de bens permanentes e equipamentos, bem como a aquisição de veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família para atendimento de serviços sócio-assistenciais de atenção especial básica, utilizando-se de recursos federais referente ao incremento previsto na portaria nº 378 de 7 de maio de 2020 do Ministério da Cidadania. No tocante ao pleito da Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente envolve, de acordo com a pasta, necessidade de abertura de fichas de caráter indenizatório após devidos processos da administração. Sem mais para o momento, solicitamos com a devida vênia a aprovação desse projeto de lei por esta Igreja Casa de Leis. Atenciosamente, Aguaí, São Paulo, 27 de junho de 2020. José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. O referido projeto de lei foi encaminhado às comissões competentes. Com a palavra, o vereador Odair. Pela hora, seu presidente. Gostaria que fosse lido na íntegra o projeto de lei 27 de 2020, o 31 de 2020 e o 17 de 2020, por favor. Confirmando aqui, senhor Odair, o requerimento 27, o requerimento 31 e o outro 17. Ok. Ofício Executivo. Executivo encaminhe a resposta ao requerimento do 27 de 2020, que solicita informações sobre serviços, sendo realizados no Conjunto Habitacional Tarciso Alonso, de autoria do vereador Odair Costa da Silva. Oficio 328. Simples Suma. Aguaí, 13 de julho de 2020, a Câmara Municipal. Assunto. Resposta ao requerimento número 27 de 2020. Presados. Em resposta ao requerimento da Câmara Municipal de número 27 de 2020, informamos que A. Referente aos serviços que estão sendo realizados no Conjunto Habitacional Tarcísio Alonso. Pergunta 1. Quem é o responsável pela limpeza dos terrenos no Conjunto Habitacional Tarcísio? Qual foi o custo para a realização e limpeza dos terrenos? Resposta 1. CDHU. A limpeza não foi executada pela Prefeitura Municipal. Pergunta 2. Será feita somente a limpeza do local ou as obras de construção das casas populares serão retomadas? Desculpa aí. Pergunta 2. As obras já foram retomadas? Pergunta 3. A Prefeitura recebeu alguma notificação da CDHU sobre a previsão? Pergunta 1. De retomada da construção das casas populares? Resposta 3. A obra já está em andamento. Pergunta 4. Quais são as pendências para reiniciar as obras de construção das casas populares? Resposta 4. Não existem, pois já foram reiniciadas. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores e secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta de requerimento nº 31 de 2020, que solicita informações sobre reforma de praça no bairro Vila Nova, de autoria do vereador Odair Costa da Silva. Ofício nº 329, Simpsuma, Aguaí, 13 de julho de 2020, a Câmara Municipal. Assunto. Resposta ao requerimento de nº 31 de 2020. Prezados. Em resposta ao requerimento da Câmara Municipal nº 31 de 2020, informamos que A. Referente à reforma da praça bairro Vila Nova. Pergunta 1. Qual o valor previsto para fazer a reforma da praça? O valor é de R$ 199.433,19. Pergunta 2. Qual o prazo para a conclusão da reforma da praça? Resposta 2. Agosto de 2020. Pergunta 3. Qual a empresa responsável pela reforma da praça? Tiago. Resposta 3. Tiago Nalin Rabelo Eireli EPP. Pergunta 4. Foi feito algum processo licitatório para a escolha da empresa? Resposta 4. Ata nº 2 de 2019. Concorrência nº 4 de 2018. Processo Secadim e Barra Licite nº 155 de 2018. Daniel Garcia Cobra Monteiro, Secretário Municipal de Prazeramento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A resposta ao requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Com a palavra, o vereador Marreiro. Senhor presidente, poderia fazer favor de mandar a resposta desse requerimento? Ok. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta de requerimento nº 28 de 2020, que solicita informações sobre asfaltamento de vias públicas no município. De autoria do vereador Luiz Carlos Marreiro. Obrigado. 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 Ofício nº 330. Aguaí, 13 de julho de 2020. A Câmara Municipal. Assunto. Resposta ao requerimento nº 28 de 2020. Prezados. Em resposta ao requerimento da Câmara Municipal de nº 28 de 2020, informamos que... Referente ao asfaltamento de vias públicas no município. Pergunta 1. Qual foi o custo para fazer o asfaltamento do trecho da rua localizada no Distrito Industrial, próxima à empresa Lidercraft? Resposta 1. O valor é de R$ 150.528,46. Pergunta 2. Qual a origem da verba para fazer o asfaltamento do referido trecho? Resposta 2. Recurso próprio. Prefeitura Municipal. Pergunta 3. Quanto aos locais onde não há pavimentação asfáltica, existe previsão para asfaltar os seguintes trechos de vias públicas no município? Trecho final da estrada do tanque até o limite do perímetro urbano do Jardim Aeroporto. Trecho inicial da estrada sentido Morro Vermelho, próximo ao bairro Dona dos Anjos Macedo, até o limite do perímetro urbano no local. Trecho entre a Avenida Sebastião Biaso e o loteamento Diva Assade. Trecho que liga a rua João Barbosa à Avenida José Francisco Selber, no bairro Montevidéu. Ruas do Jardim das Rosas 1 e 2. Resposta 3. A Prefeitura aguarda a liberação dos recursos do FINISA. Daniel Garcia Cobra Monteiro, Secretário Municipal de Pranejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta do requerimento número 17 de 2020, que solicita esclarecimento sobre a paralisação das obras do hospital. de autoria do vereador Odair Costa da Silva. Oficio número 342, Aguaí 20 de julho de 2020. A Câmara Municipal. Assunto. Resposta ao requerimento número 40 de 2020. Prezados. Em resposta ao requerimento da Câmara Municipal número 40 de 2020, informamos que, referente à paralisação das obras do hospital. Pergunta 1. Por quais motivos as obras do hospital foram paralisadas? Resposta 1. As obras foram paralisadas por abandono de obra pela empresa João Dioniso de Andrade, construtora EIRELI EPP, vencedora do processo licitatório, porém, a Prefeitura Municipal convocou a empresa colocada em segundo lugar, que iniciou os serviços no dia 9 de 4 de 2020 e se encontra em andamento. Pergunta 2. Qual empresa assumirá as obras do hospital? Resposta 2. A empresa que já assumiu a obra é a DJR de Oliveira EIRELI. Pergunta 3. Quanto foi pago a empresa que estava realizando as obras? Resposta 3. Foram pagos a primeira empresa R$ 78.463,46, referente aos serviços executados. Pergunta 4. Quanto será gasto para concluir as obras do hospital? Resposta 4. O valor que será pago é o mesmo previsto na licitação, descontado o valor já executado pela primeira empresa, mais o desconto ofertado pela empresa colocada em segundo realizado, totalizando um valor de R$ 1.639.063,52. A resposta do requerimento ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, Secretaria da Saúde. Secretaria de Saúde envia o ofício número 108 de 2020, sobre a notificação do primeiro termo de aditamento de convênio número 5 de 2020, entre a Prefeitura Municipal de Iguaí e a Santa Casa de Misericórdia de São João da Boa Vista. Ofício SMS, número 108 de 2020, Administração ao Presidente da Câmara Municipal de Iguaí, senhor Juan Landiva. Assunto, notificação, primeiro termo de aditamento convênio número 5 de 2020. Notifico, através deste, a existência do primeiro termo de aditamento do convênio número 5 de 2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Iguaí e a Santa Casa de Misericórdia, dona Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista, para apreciação do poder legislativo, conforme dispõe a lei orgânica municipal. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar o processo de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvia Maria RT Valota, Secretária Municipal de Saúde. Aí depois tem o contrato aqui, termo de aditamento do convênio, são os anexos. Fica à disposição, o que é muito extenso. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício, Secretaria da Saúde. Secretaria de Saúde envia o ofício número 107 de 2020, sobre a notificação de convênio número 5 de 2020, para a Prefeitura Municipal de Iguaí e a Santa Casa de Misericórdia de São João da Boa Vista. O ofício, Secretaria Municipal de Saúde, número 107 de 2020, Administração, ao Presidente da Câmara Municipal de Iguaí, Sr. Juan Landiva. Assunto, notificação do convênio número 5 de 2020. Notifico, através deste, a existência do convênio número 5 de 2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Iguaí e a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista, para apreciação do poder legislativo, conforme dispõe a lei orgânica municipal. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silva Maria, RT, Valota, Secretária Municipal de Saúde. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Câmara. O ofício OAB. O AB de Iguaí encaminha o ofício número 84 de 2020, solicitando esforço, contando e requerendo aos deputados estaduais da região e do Estado de São Paulo, que se posicione contrariamente à pretensão quanto à extinção e ou agregação de comarcas. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Com a palavra, vereador Edinho Marti. Com a palavra, vereador Edinho Marti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Eu queria que fosse lida a resposta do ofício número 3 de 2020, que foi encaminhado a Sabesp. Por gentileza, senhor presidente. Ok. Ofício Sabesp. Sabesp encaminha a resposta ao ofício número 3 de 2020, ao ofício expedido, vereador número 25 de 2020, que solicita providências urgentes para o acabamento da obra da doutora da rua, Wilson Barbosa Braga, de autoria do vereador Edinho Marti. Ofício número 3 de 2020, São Paulo, 27 de julho de 2020, ao excelentíssimo senhor Edimundo Marti Gonzales Júnior. Referência, ofício número 25 de 2020, assunto, referente providências urgentes para o acabamento da obra da doutora na rua, Wilson Barbosa Braga. Apresado senhor, em atenção ao ofício número 25 de 2020, de 22 de 7 de 2020, no qual vossa excelência solicita informações sobre o termo das obras em questão, tenho a honra de dirigir-lhe os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, informamos que, por alguns imprevistos ocorridos durante a execução da obra da doutora de água tratada norte, infelizmente não foi possível realizar toda a reposição asfáltica necessária. Para a resolução desse problema, a Sabesp está finalizando a contratação do serviço, sendo que a licitação já foi concluída, e já estamos na fase final dos procedimentos, para a contratação da empresa ganhadora da licitação. Estimamos que a execução das obras deve ser iniciada em meados de agosto de 2020, com previsão de 15 dias para o término, para a reposição asfáltica, conforme cronograma anexo. Portanto, resta claro que a Sabesp sempre se mobilizou e se sensibilizou com as questões que envolvem o atendimento da população do município de Aguaí. Neste momento, não estamos medindo esforço para agilizar a contratação das obras. Complementares, para que a população do município de Aguaí não incorra em maiores problemas pela falta de reposição asfáltica. Na rua Wilson Barbosa Braga, na certeza de que Vossa Excelência compreenderá nosso esforço, vale-me de ensejo para externar votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Engenheiro Joel Carneiro Alves, Coordenador de Empreendimentos, REN, CREIA, Matrícula. Aí tem um anexo aqui. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O ofício vereadores solicita a inclusão do projeto de lei nº 58 e 59 de 2020 na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 3 de agosto de 2020. O requerimento para a inclusão dos projetos de lei nº 58 e 59 de 2020 na pauta da ordem do dia está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Sr. Vereador, esse projeto não entra em discussão, tá? Sr. Vereador Sérgio Martucci. O requerimento para a inclusão dos projetos de lei nº 58 e 59 de 2020... O projeto já foi lido. Tem alguma coisa a mais? O projeto foi lido. Tem alguma coisa a mais? O projeto já foi lido. Então. O projeto já foi lido. O projeto já foi lido. E aí Peço desculpas a todos os vereadores, só fui tirar uma dúvida com o jurídico, então retomando aqui, o requerimento para a inclusão dos projetos de lei nº 58 e 59 de 2020 na pauta do ordem do dia está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Sarginho Martucci. Pareceres nº 99 e 100 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei nº 51 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal reserva a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 82.300. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Pareceres nº 101 e 102 de 2020. Comissão de Constituição, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei nº 58 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.622.154,23. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da presente sessão. Pareceres nº 103 e 104 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei nº 59 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 304.134,29. As comissões concluíram que o projeto de lei está nas condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da presente sessão. Pareceres nº 105 e 106 de 2020. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação ao projeto de lei nº 49 de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que especifica a fixar avisos sobre a higienização das mãos e das outras providências. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 36 de 2020. Vereador Luiz Carlos Marreiro, solicita informações sobre a aquisição de cama elétrica para o pronto-socorro. Encaminhe o requerimento nº 36 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 39 de 2020. Vereador Luiz Antônio Milanes, pelo falecimento da Sra. Sônia Iroko Nakazono. Encaminhe a moção de pesar nº 39 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 40 de 2020. Vereador Igor Porte, pelo falecimento da Sra. Líbia Nascimento Brandi. Encaminhe a moção de pesar nº 40 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 41 de 2020. Vereador Igor Porte, pelo falecimento da Sra. Gonçala Valim Eloy. Encaminhe a moção de pesar nº 41 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 42 de 2020. Vereador Odair da Chacra, pelo falecimento do Sra. Lucas Luciano. Encaminhe a moção de pesar nº 42 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar nº 43 de 2020. Vereador Mineirinho do Posto, pelo falecimento da Sra. Tereza de Abreu. Encaminhe a moção de pesar nº 43 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 132 de 2020. Vereador Luiz Carlos Marreiro. Solucionar problema de empossamento de água na esquina da rua Francisco Antônio Poletti, com a rua Dona Amélia. Indicação nº 133 de 2020. Vereador Mineirinho do Posto. Solicita a construção de passarelas de acesso à empresa Unilever, em frente à empresa Ellen Colchões, e entre os bairros Secap e Jardim Nova América. Com a palavra, o vereador Mineirinho. Com a palavra, o vereador Mineirinho. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário e novo vereador. Eu gostaria que lê-se para mim na íntegra. Para mim, todas as indicações, por favor. Ok. Indicação nº 133 de 2020. Assunto. Solicita a construção de passarelas de acesso à empresa Unilever, em frente à empresa Ellen Colchões, e entre os bairros Secap e Jardim Nova América. Senhor presidente, considerando que novas empresas estão se instalando no Distrito Industrial 2, e, consequentemente, aumentou o número de funcionários, que utilizam a rodovia que dá acesso ao Distrito Industrial 2. Considerando que muitas pessoas que vão trabalhar a pé ou de bicicleta para facilitar a chegada ao trabalho nessas empresas, atravessam a rodovia SP-344, sendo que esta atitude é extremamente perigosa e torna o local propenso à ocorrência de acidentes. Considerando também a grande circulação de pessoas na rodovia SP-225, a Guaí Pirassununga, que se dirige à indústria Unilever. Considerando que já ocorreram graves acidentes com pedestres nestes locais, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e também junto a Renovias e ao DR e outros órgãos competentes, no intuito de construir passarelas de acesso à empresa Unilever, em frente à empresa Ellen Colchões, e entre os bairros CECAP e Jardim Nova América, conforme modelos de projetos anexos. Sala de Sessões, vereador João Silva, 20 de julho de 2020. Mineirinho do Posto, vereador. Indicação 134 de 2020. Vereador Mineirinho do Posto. Solicita a construção de rampa de acesso para cadeirantes na Praça Governador Mário Covas. Indicação 134 de 2020. Assunto. Solicita a construção de rampa de acesso para cadeirantes na Praça Governador Mário Covas. Sr. Presidente, considerando a dificuldade que os cadeirantes enfrentam quando precisam transitar pela Praça Governador Mário Covas, tendo em vista que não há o rebaixamento da calçada para sua locomoção, indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da Municipalidade e providencie a construção de rampas de acesso para cadeirantes na Praça Governador Mário Covas. Sala de Sessões, vereador João Silva, 20 de julho de 2020. Mineirinho do Posto, vereador. Indicação 135 de 2020. Vereador Mineirinho do Posto. Solicita a pintura de faixa de pedestre e a instalação de placa Paz na Avenida Maria Nery Rabelo. Indicação nº 135 de 2020. Assunto. Solicita a pintura de faixa de pedestre e a instalação de placas Paz na Avenida Maria Nery Rabelo. Sr. Presidente, considerando que na Avenida Maria Nery Rabelo e na Praça Mário Covas, bairro Vista da Colina, no trecho onde está localizado o supermercado Paraíso, é um local de intenso tráfego de veículos e pedestres e que muitos motoristas dirigem em alta velocidade. Considerando que a sinalização de solo como a pintura de faixa de pedestres, bem como a instalação de placas Paz, alerta para que os motoristas fiquem atentos ao trânsito de pedestres e auxilia para que os motoristas dirigam de forma defensiva. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a pintura das faixas de pedestres e a instalação de placas Paz na Avenida Maria Nery Rabelo, próximo ao supermercado Rabelo, no bairro Vista da Colina. Sala de Sessões, Vereador João Silva, 20 de julho de 2020. Mineirinho do Posto, Vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, o Vereador Mineirinho. Boa noite novamente, Sr. Presidente, Vice-Presidente, Secretário e novo vereador. Eu gostaria de estar falando a respeito dessa indicação que eu fiz a respeito da Passarela, que dá acesso à Unileve. essa indicação, eu tenho certeza que é de grande importância para aquela população, que é o pessoal que trabalha lá no Unileve, e não só o pessoal que trabalha no Unileve, mas aquela população que mora ali na vizinhança, e que dá acesso ao sítio, fazenda, que dá acesso àquela rodovia. Então, eu gostaria de fazer meu pedido aqui e meu apelo, que essa indicação, eu tenho certeza que é de grande importância. Eu gostaria que o prefeito estudasse com carinho aí, junto com a DR, com outras autoridades maiores aí, que poderia estar tomando providência a respeito dessa passarela. Não só essa passarela aí, mas aquela da Vila Sega também, que é Jardim Nova América, e da Elie Cochão. E também falar a respeito dessa indicação que eu fiz, a respeito do acesso ao cadeirante da Praça Maducova. A população que frequenta o mercado de Pará, às vezes, tem uma grande dificuldade para circular naquela avenida, com um carrinho de bebê, acesso à cadeira de roda, que a guia não é rebaixada. Então, eu peço aqui que possa tomar uma providência para estar fazendo o acesso ao cadeirante nessa avenida aí, da Praça Maducova, e que possa estar fazendo o rebaixamento da guia, fazendo o acesso ao cadeirante. Isso que eu tinha de falar, Sr. Presidente, muito obrigado. E é uma boa noite. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Serginho Martucci. Sr. Presidente, mesa diretora, nobres vereadores e ouvintes da internet. Sr. Presidente, quando eu pedi, me manifestei, que erguei minha mão, eu não sei se é alguma coisa pessoal que anda acontecendo ou não, mas eu estou sendo, acho que, censurado a poder falar ou usar o uso da palavra. Eu gostaria que fosse lido as assinaturas da inclusão dos projetos 58 e 59 de 2020. Eu acredito que nem todos os vereadores assinaram esses projetos. Projetos esses, de valores grandes, um de 3 milhões e 600, o outro de 304 mil reais. Não que eu esteja de acordo ou não, vou me manifestar na hora da votação sobre os projetos, mas, Sr., na última sessão, um requerimento do vereador Marreira, que eu pedi para ler, o Sr. não deixou ler, o Sr. estava dentro do regimento, pedi a volta para poder discutir o requerimento do vereador Marreira, o Sr. negou a palavra para mim que eu não podia mais fazer uso, sendo que eu só pedi para ler, então o Sr. poderia rever a sua situação como presente nessa casa e deixar de me censurar, porque está ficando muito chata essa situação e eu não quero ser desagradável de ter que ficar falando isso ao vivo. Segunda coisa que eu gostaria de falar sobre o requerimento aí, as respostas de requerimento do vereador Odair, o 31 de 2020, sobre a praça da Vila Nova, onde veio as suas respostas, mas tem recebido cobranças que já estão deixando a praça muito suja, não estão fazendo a devida limpeza da praça, então fica aqui a minha cobrança ao setor responsável, que pelo visto, ainda mais as reclamações de munícipes que foram cortadas três árvores centenárias, então eu acho que é uma coisa que é muito importante para se ver, pode se ficar bonito a praça, mas uma praça que não vai ter sombra, mas enfim, a gente está aí para ir atrás, para correr e responder aqui aos munícipes. E outra, sobre o outro requerimento, inclusive, importante aí do Odair, a paralisação das obras do hospital, a mudança que houve aí das trocas das empresas, e ninguém se fala mais nada sobre a troca, as instalações irregulares, que isso sim que foi um crime. Eu vi o Igor Porte pouco antes de começar a sessão, se manifestou sobre um caso que teve, que foi arquivado pelo promotor, e esse crime que houve sobre a troca dos canos, que é onde era para ser cobre e foi de PVC, está parado, está no ar, quer dizer, está na mão da justiça, então que a justiça seja feita, justiça não só de Deus, mas dos homens também. e outro requerimento do vereador Edinho sobre o acabamento das obras da Sabesp, empresa essa que na rua Wilson Barbosa Braga, ela parece que esquecida, e cada cobrança que vai para cima da Sabesp, ela sempre ou terceirizou para outro, ou está fazendo licitação, só que enquanto isso, a rua foi cortada, foi mexida, está em terra, esse tempo seco, sem chuva, sem previsão de chuva, sendo que está o maior poeira lá em cima dos comércios e das suas residências, principalmente pessoas mais idosas, diante dessa pandemia, tendo que ficar em casa e a empresa nem sequer passar um caminhão pipa lá, pelo menos para molhar onde está essa poeira e poder deixar a população mais calma, mais tranquila. é isso que eu tenho para falar nesse momento. Obrigado. Agora, corrigindo o senhor, aqui o meu trabalho é extremamente transparente, eu não sensualizo, eu não censuro, na verdade, desculpa, eu não censuro vereador nenhum aqui, eu acho que todos têm o direito de falar, eu acho que o senhor não fica nem vermelho, né, de falar umas baboseiras dessa, o senhor com tanto tempo aqui de vereador, o senhor deveria saber que existe um regimento interno. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ricardo Guinan. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas, demais pessoas. Gostaria de falar aqui sobre a praça, a praça, inclusive, eles até lavaram essa praça, sim, tem uma terra lá, porque eles estavam terminando a grama da praça, semana passada, de quinta para sexta-feira, eles estavam terminando, plantando, e logo vai ser limpada essa praça lá, esse restinho do término da obra lá, falta, foram implantados os bancos, e agora faltam os equipamentos, mas sujou os dois lados lá, um petrecho pequeno, porque estava, faltava uma grama lá, mas foi até lavado aquela praça lá, não foi uma vez só. Sobre essa BESP, é o seguinte, aqui já foi respondido, a primeira empresa que estava fazendo a tubulação, infelizmente, ela não estava fazendo o conserto do asfalto corretamente, ela parou, a empresa depende de licitação, logo, essa empresa vai, essa empresa que já foi divulgada aqui, vai terminar esse trabalho, e eu acho engraçado aqui, que no mandato anterior, era para ter, o prefeito anterior, ganhou um projeto do governo do estado, para ter investido 4 milhões e 200 mil reais, senhor presidente, no sistema de água da cidade, só que investiu um zero, bem grande, acho engraçado aqui, só sabem ficar criticando, tem coisas que é interessante aqui, interessante, e isso aí, resolveu um problema lá no Monte Líbano, de muito tempo de falta de água lá, graças a Deus, podemos falar com toda certeza do mundo que isso está resolvido com essa adutora, agora, tem, para se fazer uma adutora, tem que se rasgar a cidade, sobre o hospital, tem a parte de trás lá, que hoje está sendo usada por Covid, está muito linda, maravilhosa, já está aqui nos requerimentos, então, eu não estou fugindo da pauta, né, e, infelizmente, teve a primeira empresa da outra parte, que é enorme, senhor presidente, é muito grande essa área, do complexo hospitalar, que perdemos, sim, tivemos um problema aí, que a empresa estava com poucas pessoas, e, ela desistiu da obra, aí, até que veio a nova empresa, nós tivemos em torno aí, de uns 50 dias aí, que uma desistiu, até que a outra assumiu, só que é o seguinte, senhor presidente, nós estamos fazendo, fazendo, fazendo muito bem feito, porque hoje nós temos um departamento de engenharia que eu tiro o chapéu, porque tudo, tudo construído com normas da CPOS, que, se fazer um banheiro, se vai colocar um piso, tem uma norma, não se coloca um produto de má qualidade, uma pintura de má qualidade, não se faz uma viga que não é a correta, isso, está muito bem feito, sim, e também, senhor, na parte do Covid, tivemos, um probleminha com a tubulação, mas a empresa vai ser responsabilizada, e, a prefeitura que viu o problema, não foi denúncia de ninguém, porque, ah, já estava cortada as paredes, é bem para a população entender isso aí, as paredes já estavam cortadas, então não tem denúncia de ninguém, não teve denúncia, não, foram só no local V, porque o trabalho já estava sendo feito, e a empresa foi punida, e vai ser punida perante a lei. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Marreiro. Senhor presidente, aos vereadores, aos nobres vereadores, a todos os que estão online aí nos ouvindo, eu estou vendo essa discussão aqui, uma discussão que, no meu ponto de vista, tocá-la no passado, eu não sei se isso aí resolve os problemas da nossa cidade, porque o que passou, passou, agora eu gostaria que o senhor entendesse, vereador, que o atual, atual administração, não fez obra nenhuma, ela deu continuidade naquilo que já estava feito, o senhor sabe disso, então vocês fizeram acabamento, foi acabamento que vocês fizeram ali, e não é no hospital, aquilo ali é naquela parte que o Sebastião Bias tinha largado, já tudo, praticamente, na fase de acabamento, então o senhor não pode falar dessa maneira que o senhor está falando aí, que vocês fizeram obras, vocês não fizeram obra nenhuma, o hospital, que é o hospital, que é aquilo que vocês prometeram que ia fazer para a população, ou que fosse um mini hospital, ou que fosse lá, o que fosse, lá está que nem uma paiada de Mia, onde se tem centenas de tatu, tudo cavocado lá dentro, é buraco para todo lado, e eu duvido muito que aquilo lá vai ser terminado, duvido muito, o que estão fazendo ali, que eu estou vendo, é aquela frente ali, onde está feito o Covid, ali eu sei que vocês estão tentando terminar aquilo ali, é onde que vocês vão falar que é um hospital, mas também não é um hospital, porque o hospital que eu sei, era onde eram internadas as pessoas, era onde faziam operação das pessoas, era ali naquele lugar, local, que o povo esperava que ia ser feito, o que vocês prometeram, quer dizer, então eu acho que vocês não têm argumento para falar, vocês falam, sim, falam, mas falam simplesmente para tentar se aparecer, porque aproveitando, eu acho que o senhor está equivocado do que o senhor fala, o senhor está equivocado, olha bem, você vem falando aí de Sabesp, a Sabesp, a água tão nojo, na hora de você lavar o rosto, principalmente na hora de você lavar o rosto de manhã, tenta colocar um colo daquela água ali na boca para você ver, é puro gosto de barro, é puro gosto de barro, então se a gente for tocar aqui no que vocês fizeram de errado, tudo o que fizeram foi pela metade, nada foi terminado, e eu vou dar um exemplo, a casinha ali dos Rosa não está terminada, as casinhas lá, aonde vai ser as casas populares, que vocês estão falando que vai ser casas populares, mas duvido muito que vai sair com o tempo, porque não vai dar tempo de fazer, e se der tempo também não vai poder entregar, e é uma vergonha porque aquilo ali vocês criticaram demais os demais prefeitos que passou, que eles não fizeram casa popular, que vocês iam fazer, vocês desmancharam aquilo ali já duas vezes, duas vezes vocês arrancaram o que estava feito ali, e nada foi feito, então como é que o senhor tem coragem de falar uma coisa dessa aqui, o senhor acha que eu que estou aqui ouvindo, essa mentirada, eu vou me calar? Não vou, eu sou obrigado a falar que é mentira, então para com isso, olha lá o tratamento de esgoto, cadê? Cadê o tratamento de esgoto dos seis? Não tem um litro de água tratado, nem um litro, e os seis vêm me falar para mim que depois que fizesse aquele esgoto que veio lá de cima, rasgando a cidade inteira, aquilo ali foi uma mentirada que vocês fizeram, só fizeram até ali aonde foi feito ali, mas cadê as bombas de recalque? Cadê? Aonde tem uma bomba para jogar isso aqui lá para baixo? E mesmo que jogasse para atravessar a cidade inteira, vai cair lá embaixo aonde foi feito? Sem tratamento de um litro de água, nós não temos um litro de água tratada na nossa cidade, mas nem sequer um litro, vai ali para baixo da ponte do Montevidéu, vê a vergonha que está aquilo lá, vocês tiraram o esgoto de dentro dos rosa ali para beneficiar eles e jogaram 10 metros para baixo da ponte do Montevidéu, é pura merda que está ali, vai lá quem quiser para ver e agora você vim com essa conversa seu vereador, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência, não queira entender, não queira enfiar essa mentirada na cabeça do povo, porque eu estou aqui, eu desminto, eu sei que ainda tem vereador para falar que vai falar que vai falar que vai falar que vai falar que vai, é muito almejado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Edinho Marti. Boa noite novamente presidente, nobres vereadores, os internautas que nos acompanham, primeiramente falar um pouquinho desse ofício que a gente fez na Sabesp, porque nos últimos dias ou até nos últimos meses um número muito grande de munícipes e comerciantes daquela região vem reclamando das condições que se encontram na rua Wilson Barbosa Braga. Então, tomei a iniciativa de fazer mais um ofício, porque na verdade nós já tínhamos feito alguns ofícios anteriores e esse, uma cobrança muito mais incisiva e que prontamente a Sabesp respondeu e salvo engano no cronograma entregue aí à mesa diretora as obras devem se iniciar por volta do dia 15 ao dia 20. Então, acho que a gente cada aqui tem o papel de explicar. Eu acho também falar um pouquinho da indicação do vereador Mineirinho quando ele trata de um assunto importante a acessibilidade no município. Infelizmente, alguns, quando o município foi concebido conforme as obras foram avançando pelo município, nunca foi se pensado na questão da acessibilidade e realmente a gente precisa rever vários pontos, inclusive hoje entrei com a indicação na Câmara que vai entrar semana que vem, que é um transtorno para as pessoas passarem de cadeira de roda em cima daquela linha do trem e também descer e subir do viaduto porque as cadeiras ficam enroscadas ali. Então, a gente tem que começar a rever um pouco esse conceito. E diante das palavras que foram proferidas aí, chamando o nosso grupo de mentirosos, chamando o nosso grupo de algumas palavras, mostra aqui para vocês aqui, não sei se vai estar legível, um jornal do dia 29 de novembro de 2013 onde é prometido o novo hospital até julho de 2014. Está aqui, ó. Então, mentira é quem veio e apoiou isso aqui e falou que esse hospital estaria entregue. Hoje, a realidade da cidade é ver o hospital sendo construído. Hoje, a realidade da cidade é ver uma ala de internação pronta, totalmente equipada para a população. Então, não vamos tirar os louros das pessoas que fazem e estão fazendo por essa cidade. Erros todos cometem, mas mentira está aqui. Vira público e falar que o hospital está entregue aqui até julho de 2014. Então, acho que as coisas têm que ser esclarecidas. Não gosto de voltar no passado, acho que não há necessidade de ficar se voltando no passado, mas a cada mentira falada a nosso respeito uma verdade tem que ser contada. A gente não pode fugir dessa realidade. Então, está aqui, posto na imprensa o que foi feito. Então, acho que a gente deve manter o respeito em relação um com o outro. Acho que chamar de mentiroso, esses outros adjetivos, acho que não faz parte de uma política limpa, de uma câmera limpa. A gente tem que, pelo menos, se respeitar um ao outro. Se há uma divergência pessoal entre um ao outro e discorda, eu acho que não é vindo aqui chamando de mentiroso, de outros adjetivos, que a gente vai conseguir enaltecer o debate político. Eu acho que está na hora de a gente começar a dar exemplo para a população. A cidade está todo mundo aí dentro de casa, todo mundo passando por um momento mais difícil e eles esperam que os líderes políticos da nossa cidade comecem a dar um pouquinho de exemplo. Então, vamos partir de nós, pelo menos, o bom senso e a educação dentro dessa Câmara. Presidente, por uma hora só. Mais algum vereador? Qual a palavra, vereador Luizão? Senhor Presidente, me ouvindo aí? Sim. Senhor Presidente, minha diretora, meus vereadores, TV Câmara, YouTube, pessoal da internet acompanhando aí, boa noite. A gente vê algumas indicações aí interessantes, a questão da acessibilidade, com o vereador de indicação aí. A reforma da Praça Malicópolis está no radar da prefeitura e provavelmente em breve sairá alguma coisa, já ajustando também essa parte da acessibilidade. É importante que a gente falou também da acessibilidade de adulto, da linha de trem, também, que a Guaíne tem esse problema de acessibilidade no município. Os requerimentos que foram respondidos hoje, que a gente também entende por necessário, a questão do hospital, a interrupção das obras, a questão do encanamento, lá que a justiça agora tem que tomar parte, partido dessa situação, investigar e impunir os responsáveis, seja ele quem for, doa ou quem doer. Isso é importante acontecer. Nas casas populares, a gente só viu promessa, promessa, promessa e desengabetou. Está funcionando, vão sair as casas, se for entregue esse ano, o Jardim das Rosas não vai ser entregue esse ano. Agora, o Carlos diz, se não for entregue esse ano, foi entregue ano que vem, muito bem feito, muito bem entregue. As pessoas que receberam essa casa de direito, que era para ter recebido lá nos anos 2000, vão ficar muito felizes e vai sair do papel. Não vai ficar um pasto lá, como sempre foi, um deu, o prefeito consegue, o outro vai lá, devolve. então isso daí não é isso que a população quer. A população quer alguma coisa que sirva para ela, isso é importante. E a questão da Sabesp, nós vamos enjoar de debater aqui na Câmara, vai enjoar e vai sempre virar a mesma coisa. A oposição fala que não presta, a situação acredita que vai melhorar. E é assim que vai funcionar e nós, em breve, teremos o outro totalmente tratado do município, que sempre foi jogado para de parte do plano. Nunca quiseram prestar atenção nessa situação e o tratamento do esgoto é saúde para todo mundo. É isso, Sr. Presidente. Uma boa noite nessa parte. Muito obrigado. Mais algum vereador? Bom, como nenhum vereador se manifestou, nós faremos um intervalo de cinco minutinhos aqui. Com a palavra... Nossa. 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 Está ficando nasce teñique, iman em a ñ Let's É isso, nós vamos Obrigado. 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 Senhores vereadores, estão todos aí? Só confirmando, nós estávamos com problema de conexão. Vamos ver se todos os vereadores estão me ouvindo. Obrigado. Aguardando o Soluís, o Serginho, o Luizão. Agora o Soluís e o Luizão. Obrigado. 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 Confirmando, se todos estão me ouvindo, é só erguer as mãos. Tudo certo. Posso. Obrigado. 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 Passaremos a ordem do dia e o senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar número 37 de 2020. Autor, vereador Edinho Marti. Pelo falecimento do cabo PM Arimar França da Silva Veridiano. A moção de pesar número 37 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 38 de 2020. Vereador Odair da Chacra. Pelo falecimento, o senhor Luiz Daniel Loli. A moção de pesar número 38 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 33 de 2020. Vereador Igor Porte. Solicita informações sobre aquisição de caminhão de lixo. O requerimento número 33 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 34. Autor, vereador Igor Porte. Solicita informações sobre a realização de assembleia do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Aguaí. O requerimento número 34 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 35 de 2020. Vereador Igor Porte. Solicita informações sobre o projeto de lei complementar número 4 de 2020, que dispõe sobre a instituição do plano de emprego, carreira e vencimentos dos servidores públicos da Guarda Civil Municipal de Aguaí. O requerimento número 35 de 2020 está em discussão, em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 45 de 2020. Autor, vereador Edinho Marte. Proíbe o descarte de qualquer tipo de lixo nos logradouros públicos no município de Aguaí, fora dos locais destinados a este fim. E autoriza o Poder Executivo a instituir multa e dar outras providências. O projeto número 45 de 2020 está em discussão. Com a palavra, o vereador Edinho Marte. Presidente, boa noite. Eu venho pedir o apoio dos nobres pares na aprovação desse projeto. Eu tenho certeza que todos nós nos incomodamos ao nos depararmos com cenas diárias do nosso cotidiano de lixo abandonado em todos os cantos da cidade. Hoje não existe mais um local específico. As pessoas utilizam extensões de avenidas como descarte inadequado de lixo, entradas de distinto industrial, zona rural também uma bagunça tremenda por descarte inadequado. Então, eu acho que a gente poder multar de uma forma mais pesada e registrar isso através de foto, denúncias anônimas, eu acho que a gente consegue tentar regular um pouquinho mais esse problema que é muito sério na nossa cidade. Então, por isso, a gente vem aqui pedir o apoio dos nobres pares na aprovação desse referido projeto. Obrigado, senhor presidente. O projeto 45 de 2020 continua em discussão. Em votação, com a palavra, o vereador Igor Porte. Boa noite, presidente. Novos vereadores, senhoras e senhores. Boa noite a todos que estão assistindo pela internet. Desde já, deixo o meu apoio ao projeto. Eu até conversei com o Edinho já. Se não fosse possível colocá-lo como projeto de lei, o vereador deveria colocar no Código de Postura do Município. Tendo em vista que em um dos seus parágrafos, autoriza o executivo. E, desde o início do mandato, alguns projetos autorizativos. A procuradoria do município disse que o parecer dela é que o vereador não deva fazer esse tipo de projeto, o entendimento dela. Então, devido a isso aí, eu orientei o vereador Edinho. Mas, deu tudo certo, ela deu o parecer favorável. E, estou junto aí e sou favorável a esse projeto. Só isso, senhor presidente. Obrigado. O projeto de lei 45 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Marreiro. O projeto, ele existe multa. E, quem vai pagar essa multa, é as pessoas carentes, não é? Porque a maior parte disso aí, vai estar nos bairros. Porque, onde tem calçada no centro da cidade, a gente não vê lixo. Então, isso significa que, quem vai se lascar com esse projeto aí, é o povo carente. Então, sendo que tem solução para esse caso aí. Porque, poderia demarcar local para o povo depositar o lixo, sem que tivesse essa multa aí, ó. Mesmo porque, o lixo é colocado nos locais aonde vai depois passar os nossos amigos, que faz o, que catam o lixo, que são os nossos companheiros de serviço. Ali vai ter cachorro rasgando, ali vai ter animal rasgando o saco de lixo, espatifando para tudo que é lado. Então, o que vai fazer? Vai multar quem? Se os animais rasgam, se os cachorros rasgam, o que vai fazer? Vai multar quem? Vai multar o cachorro? Então, isso aí é um projeto sério, é um projeto que a gente está vendo que, quem vai se lascar vai ser a população. Mais uma em cima da população, né? Então, eu, sinceramente, eu voto contra esse projeto. Porque eu estou vendo que esse projeto aqui, não que eu sou contra a limpeza, não, é o contrário. Eu sou o primeiro a falar que a nossa cidade está imunda. Agora, nem tanto, porque está seca, não está chovendo. Mas o que eu vejo na nossa cidade, sabe o que é que falta na nossa cidade? Falta fazer calçadinha nos bairros todos, porque ninguém joga sujeira aonde já não existe sujeira. E olha o setor público nosso, olha a verana das linhas da VLI aí. A linha da prefeitura, para o lado de fora da linha, não é? Vai ver a anarquia que está aqui lá. A prefeitura vai multar a própria prefeitura? Então, esse projeto, eu sou contra. Não sou contra a limpeza da cidade, não. Pedir para o nosso povo colaborar, é um gesto até que eu aprovo. Mas multa? O povo, coitado, não está conseguindo nem pagar os aluguel direito. Então, aí tem pessoas aí implorando por ganhar uma cesta básica, que está precisando comer e beber. Agora, se ele pegar aí um, jogando uma sujeirinha ali que vai multar, quanto vai ser essa multa? Qual o valor que vai ser essa multa? Então, eu sou contra o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 45 de 2020 continua em discussão, com a palavra do vereador Mineirinho. Boa noite novamente, senhor presidente. Eu concordo com o Marília também, mandou esse projeto para a gente aí. Não especifica o valor que vai ser cobrado essa multa. Eu também, agora, no momento, eu não concordo com esse projeto. Eu sei que a prefeitura tem muita gente se trombando um e o outro aí, do meio da cidade. O que a prefeitura deveria fazer? Colocar a fiscalização dos pontos que a população joga, então, colocar a câmara, enfim, e fiscalizar. Agora, no momento, eu acredito que não é correto aplicar multa em cima da população. Deveria orientar e colocar, incentivar a pessoa a não jogar lixo e com umas palavras verbais para a pessoa, para não estar fazendo isso aí. Agora, no momento, eu acredito que não é necessário fazer isso aí. Então, eu também, o meu voto aqui, Marília, eu concordo com você, eu também, o meu voto é contra esse projeto agora, nesse momento. O projeto número 45 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edinho Marti. Senhor presidente, como autor do projeto, eu acho que cabe aqui explicar aos nobres pares que não competem ao poder legislativo estabelecer valores de multa. Isso compete ao poder executivo. E me preocupa o fato de dizer que são as pessoas mais simples que vão descartar o lixo no caminho adequado. Muito pelo contrário. Existem relatos na cidade que quem vai descartar o lixo vai de caminhão, vai de carro, vai de algum tipo de automóvel. E as pessoas mais simples de todas que eu conheço aqui, todas zelam pelo descarte adequado do lixo. E elas, inclusive, reclamam que as pessoas de carro vão em seus bairros descartar o lixo inadequadamente. Eu acho que fique bem explicado aqui que não é a pessoa mais simples, só porque ela é simples que ela vai descartar o lixo no local inadequado. E outra, se ela descartou no local certo e o cachorro foi lá e rasgou, qual culpa que ela tem? Nenhuma. O projeto diz descartar o lixo em local inadequado ou não especificado para esses fins. Então, é importante que fique claro essa questão do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto 45 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, vereador Odair. Senhor vereador, nós não estamos te ouvindo. Agora sim. Alô, senhor presidente. Está ouvindo? Sim. Senhor presidente. Então, senhor presidente, é o seguinte. É um projeto muito bom também, eu concordo. Só que não tem valor de morto e é complicado. Então, eu acho que desse jeito aí eu sou contra esse projeto. Porque é uma coisa que ninguém sabe. Depois o cara mete aí mil reais, sei quanto, numa morta aí para os coitados. Então, eu sou contra, no momento, um projeto desse tipo. Sou a favor, sim, do projeto, se fosse para limpeza da cidade. Concordo. Beleza. Tem que ser mesmo. Só que a morta precisa ter um valor. Se é sem valor, eu sou contra. Obrigado. O projeto de lei 45 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, vereador Luizão. O que eu acho interessante é o seguinte, senhor presidente. Mas canção de ver nesses três anos e meio que nós estamos na Câmara. E o vereador pedindo que tem que limpar a terra, não sei aonde, não sei porquê, que é um lixo, não sei o que é lá. Aparece uma proposta, um projeto de lei, que não é para montar quem jogou alguma coisa de lixo na rua, que também puder montar. Tem que ser o que faz para isso. Vereador Luizão, nós estamos tendo dificuldade de te ouvir. Se você tiver com alguma outra coisa ligada, aí desliga que eu acho que está tendo retorno. Se você tiver ligado no computador. Está no computador, desligado o celular. Está tendo um retorno aqui. A microfonia? Isso. Beleza? Agora sim. Estou ouvindo agora, normal? Então, senhor presidente. Nós vimos aqui nesses três anos e meio na Câmara, direto o pessoal levando, o vereador levando foto, que está surdo, não sei aonde, porque está descartando lixo, não sei aonde. É a entrada da cidade. Foi até falado aqui, nós deixamos de trazer uma empresa para o município de Aguaí, porque quando foi mostrar o distrito industrial, estava lotado de lixo lá no distrito industrial. Uma pessoa assim, para pegar a bicicleta e levar lixo lá, dezenas de sacos de lixo, não vai. E tem coisa que só aprende na multa mesmo. E outra? Nós não podemos estabelecer valor de multa. O que tem que se entender é que vai ser um valor constitucional. Valor absurdo. Não existe. A lei se torna inconstitucional. Então, tem que multar mesmo. Não tem cabimento de a gente pegar todos entrando na cidade um monte de lixo. Não tem condição. É muito importante. Então, eu deixo meu voto favorável aqui. E não dá para falar se a multa vai ser para o mais simples, para o mais rico. Cometeu infração, tem que ser multado, independente de classe social. É assim que eu peço. Boa noite. O projeto de lei 45 de 2020 continua em discussão. Com a palavra o vereador Guto Moraes. Senhor presidente. Está me escutando? Sim. Senhor presidente, novos vereadores, senhoras e senhores. Eu acho um projeto muito importante. Eu acho que está tendo dificuldade de alguns vereadores entenderem esse projeto aí. Como já foi dito, sempre foi cobrado pela limpeza da cidade. A prefeitura tem feito a coleta de lixo de segunda a sábado em todos os bairros. Tem bairros que passam de segunda, quarta e sexta e alguns bairros de terça, quinta e sábado. Só que, infelizmente, algumas pessoas, independente da classe social, independente da sua condição financeira, tem várias pessoas que têm agora o hábito de jogar o lixo em vários cantos da cidade. Eles não vão até o lixão. Eles adotaram como lixo alguns pontos que nós já sabemos, ali perto da Ponte Branca, lá no Morro Vermelho, na estrada do Morro Vermelho, ali na Avenida Sebastião Biasso. Infelizmente, tem coisas que a gente só aprende se doer no bolso. Ninguém está querendo ferrar ninguém. Ninguém está querendo perseguir o mais rico, o mais pobre, ou fazer algum tipo de favorecimento. Eu acho que a questão do lixo não escolhe a classe social. A questão do lixo é a questão de respeito ao próximo. Porque quando eu estou jogando um lixo em algum terreno, ou próximo de alguma rodovia, ou próximo de alguma estrada, eu estou incomodando outras pessoas. E esse lixo deveria ser colocado na frente da sua casa, no local correto, ou levar no lixão. Agora, quando a gente está jogando em algum lugar, a gente está incomodando outras pessoas. Infelizmente, tem coisas que a gente tem que fazer, tem que doer no bolso para a gente aprender. Não é todo mundo, mas algumas coisas têm que funcionar dessa forma. Então, eu sou favorável a esse projeto. Não sou favorável a multas desnecessárias, mas algumas coisas funcionam dessa forma. Se as pessoas não aprendem quando é divulgado, quando é solicitado, quando é pedido, as coisas têm que ser multadas para, doendo no bolso, as pessoas aprenderem. Infelizmente, tem que ser dessa forma. Então, sou favorável a esse projeto. Pode contar com o meu voto aí. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. O projeto de lei 45 de 2020 continua em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho Martucci. Presidente, mais uma vez, aí os colegas vereadores aí. Em relação a esse projeto de lei, por ser do vereador Edinho Marti, o Guto até mencionou aí que eu acho que está faltando algum entendimento diante dessa questão. É uma questão muito séria. Eu acho que deveria a prefeitura ter uma coleta seletiva, de modo de organizar isso aí. Nesses locais onde as pessoas normalmente a gente vê com carros, ou jogando lixos, animais mortos, nas entradas e saídas da cidade. Então, assim, é uma situação muito complicada, que eu acho que tem que ser revista. Quando a gente fala de multa, né? Pensando em valores. Então, assim, eu acho que nesse exato momento agora, diante de todos os vereadores aí, eu acho que faltava ter um entendimento melhor. Eu gostaria, assim, até de uma opinião do Edinho Marti, de sugerir uma vista desse projeto para se votar na semana que vem. Nesse caso, ele concorda, porque ele é o autor do projeto. Pelo menos eu acho que poderíamos, assim, se sensibilizar, conversar melhor a respeito sobre o projeto. A Câmara está se mantendo aberta durante o dia, mas a gente está sendo difícil de poder se reunir. Um dia que nem hoje poderia suspender a sessão, talvez conversar e acertar essa situação, porque, assim, realmente é complicado o lixo da nossa cidade. Então, eu acho que, assim, não peço nem ao presidente essa vista, eu peço ao autor, ao Edinho Marti, pelo menos que sugere a vista de mais uma semana, que eu acho que não vai mudar em nada, uma semana a mais, e, de repente, esse projeto passar aí por unanimidade, do que passar aí com voto ao contrário. Então, acho, Edinho, se você permitir uma vista de uma semana a mais, eu acho que daria para a gente sentar aí, trocar mais ideias aí desse projeto, porque eu sei que tem a maioria dos votos, mas seria uma necessidade de uma explicação melhor, talvez, para os colegas aí. E, por devido à Câmara, está ficando assim, a gente não está tendo contato. Poucos vereadores aí, está sendo difícil de reunir um pouco antes da Câmara. Às vezes, eu até pego aí no pé do presidente para reabrir a Câmara. Eu acho que está tendo aí cultos, missas. Eu tenho frequentado as missas com 80, 90 pessoas. Eu acho que tem condições de se fazer uso da Câmara Municipal com segurança, é lógico, distanciamento, mas dá para ter um entendimento melhor entre nós aí, vereadores dessa casa aí. Então, se o Edinho concordar dessa vista aí diante do presidente da mesa, eu sugiro um pedido de vista aí para mais uma semana e deixei aberto. O Edinho já se manifestou duas vezes, mas o projeto dele, eu acho que ele tem todo o direito até de falar aí. É isso que eu teria para dizer. Obrigado. O projeto de lei número 45 de 2020 continua em discussão. Qual a palavra, vereador Edinho Marti? Presidente, importante, primeiramente, obrigado pelo respeito dos demais pares aí. Eu acho que o pedido de vista é uma prerrogativa do vereador. Eu acho que se o vereador entende que a vista deve ser pedida, eu não posso me opor a isso, que é uma prerrogativa legal nossa que consta dentro de nosso regimento. O projeto, na verdade, está muito bem explicado e muito claro. Na verdade, a gente não destina multa à classe social. A gente destina multa a quem comete o erro, a quem faz o ilícito, a quem faz o errado. E não compete a nós estabelecermos valores de multas. Não é uma atribuição do Poder Legislativo estabelecer um valor de multa. Eu acho que a gente tem que propor, são regras para melhorar o ordenamento da nossa cidade, para que cenas como essa não voltem a acontecer. Conforme o vereador Guto falou, e foi muito claro nisso, a gente tem coleta de lixo de segunda a sábado. E, mesmo assim, rotineiramente, a gente se depara com cenas degradantes de lixo por nossa cidade, desde animais jogados aí às vias públicas, até avenidas sendo utilizadas ao longo de toda a sua extensão para descarte inadequado de lixo. E ninguém vai sair de dentro da sua casa a pé para descartar o lixo longe de sua casa. Então, as pessoas mais simples, que não têm condições até de locomoção, que não têm meios de locomoção, elas não seriam prejudicadas por essa lei. Porque, realmente, quem joga o lixo, descarta o lixo em local inadequado, são aqueles que possuem meio de transporte para ir cometê-lo. Mas há um pedido de vista, uma atribuição do vereador, e eu jamais iria me opor numa situação dessa. Acho que cabe aos vereadores analisar isso aí. Quem realmente acha que conseguiu o pedido de vista, cabe ao presidente fazer o acatamento ou não. Muito obrigado a todos. Obrigado. Sr. Vereador Serginho Martucci, o senhor gostaria de fazer o pedido de vista? Com a palavra, Serginho Martucci. Eu só quero fazer o pedido de vista, que o senhor compreenda isso aí, para a gente poder mais uma semana, que assim, não é uma coisa tão urgente, mas eu gostaria de um pedido de vista de mais uma semana. Pedido de vista aceito. Obrigado. Projeto de Lei nº 58, de 2020. Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.622.154,23. O projeto de lei nº 58, de 2020, está em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho Martucci. Sr. Presidente, mais uma vez aqui, eu gostaria de me manifestar sobre esse projeto aqui de R$ 3.622.000,00, né? Diante as ordens orçamentárias aqui para o município, as trocas de pastas, né? E sobre uma justificativa muito pequena em relação ao que se vai gastar. Mas, na questão do... Para mim poder falar um pouco do voto. Meu voto é até favorável. Favorável porque está aqui. Pagamento de pessoal, obrigações patronais, material de consumo, Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde. Então, assim, é um projeto que ele entrou na sexta-feira, foi passado via WhatsApp para nós, vereadores, através da Câmara, né? E foi a minha justificativa de votar contra a urgência para se votar na data de hoje, tendo, às vezes, mais uma semana para se discutir esse projeto aqui. Porque cabe aqui algumas... algumas dúvidas desse valor de R$ 3,6 milhões. Como que ele vai ser distribuído? Está aqui na planilha aqui, mas o tempo está muito curto para se manifestar e ver essa situação aqui. Principalmente diante dessa pandemia do COVID, que nós já aprovamos praticamente um milhão de reais já para o COVID. Eu acho que dentro dessa pandemia aí, a gente tinha que também fazer uso desse dinheiro reverter em alimentação, dando cestas básicas, principalmente para a população mais carente, aquelas que perderam o seu emprego, estão sem emprego, paradas. Então, a gente, assim, fica numa saia justa diante um projeto desse, né? Então, foi a hora que eu pedi e votei contra a entrada desse projeto na data de hoje e votando hoje. mas, assim, lendo uma justificativa muito pequena diante de um projeto de um valor desse, a gente fica numa situação desconfortável, principalmente quando envolve aqui pagamento pessoal, né? Que são pessoas que estão à frente aí, trabalhando aí da prefeitura diante dessa pandemia e não receber, talvez, por não votarmos na data de hoje, né? Mas eu acho que a prefeitura e o legislativo tinham que cobrar uma justificativa mais mais justificada, né? Uma coisa mais aberta para nós, vereadores, entendermos e passar para a população. Esse é o meu ponto de vista, mas o meu voto é favorável a esse valor e a esse projeto. O projeto de lei número 58 de 2020 continua em discussão. Em votação, com a palavra o vereador Edinho Marti. Senhor presidente, boa noite novamente. Eu acho que é importante citar que se consta nesse projeto de crédito adicional especial no valor de R$ 3.622.154,23, uma emenda parlamentar do deputado federal do PSDB, deputado Samuel Moreira, que esteve aqui em Aguaí, visitou a nossa cidade e parte do recurso prometido com ele já foi enviado aqui e destinado à prefeitura. E o restante desses valores são referentes à recomposição de pedras que os municípios tiveram na arrecadação do FMP, aquele suporte que o governo federal vem fazendo aos municípios. E aí cabe a aplicação conforme discriminado aqui na justificativa do referido projeto. Mas toma a palavra justamente para reforçar o envio dos mais de R$ 500 mil por parte do deputado federal Samuel Moreira. Obrigado, senhor presidente. O projeto número 58 de 2020 continua em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Marreira. Vereadores e senhoras e senhores. Esse projeto é como tanto quanto os outros que entram nessa casa aqui, que eu já disse em outras oportunidades, que cada coisa teria que ser colocado diante da sua situação. Eu não entendo por que que tem que vir englobado tudo, saúde, enfim, as pastas que tem que fazer pagamento para o povo, eu acho que deveria ser separado, porque até então a gente não sabe quanto vai pagar para funcionário, quanto vai pagar patronal e quanto vai pagar, qual é a quantidade que vai lá para o COVID. Então, não tem explicação sobre isso no projeto. Então, eu acho que cada coisa teria que ser determinado o seu valor em cada índice que for colocado e não dessa forma. Eu não vou votar contra esse projeto pelo fato que nem visa o vereador Serginho. É para pagar funcionário? Jamais eu vou votar contra. Mas isso aqui é colocar uma faca na garganta da gente para a gente votar sem saber do que está fazendo. Porque na realidade, é o que eu repito aqui, nós não sabemos quanto vai sobrar, quanto vai pagar, porque não fala tanto para X, tanto para X e vai sobrar tanto para saúde. Não sabe se vai comprar remédio, o que vai fazer. Não sabe se é para exame ou o que vai ser. Mas eu vou votar a favor pelo fato de que tem que pagar funcionário, depois é capaz de falar que a gente votou contra o funcionalismo e isso aí não é meu feitio. Muito obrigado. O projeto número 58 de 2020 continua em discussão. Com a palavra ao vereador Ricardo Guinan. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas e demais pessoas. Então nós temos aqui nas fichas e as unidades orçamentárias. Vou dar alguns exemplos aqui. Secretaria Municipal de Saúde, programa 020, função programática, categoria econômica, equipamentos e material permanente, nove mil reais. Secretaria Municipal de Saúde, função programática, equipamentos e material permanente, mais quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro. Aqui a outra aqui, Secretaria Municipal de Saúde, vencimentos e vantagens fixas e pessoal, cem mil reais. Aí vamos lá, tem para todo tipo aqui, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, quarenta mil reais. Aqui também tem, ó, nas pastas, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, sete mil e quinhentos reais. Então está tudo bem especificado nas pastas aqui. Certinho, Sr. Presidente, muito obrigado. O projeto número cinquenta e oito dois mil e vinte continua em discussão, com a palavra o vereador Serginho Martucci. Eu já me manifestei sobre esse projeto aqui e para o vereador Ricardo Guinan aí, que está fazendo a leitura do projeto, eu também fiz essa leitura, mas eu gostaria que o vereador Guinan aí, que ele é o entendedor, que essas obrigações patronais, e esse, por exemplo, de dois milhões e quarenta e cinco, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas. Eu gostaria que o vereador Ricardo Guinan, secretário da Câmara Municipal, explicasse para nós esses dois milhões e quarenta e cinco, como que ele vai ser distribuído, Sr. Ricardo. Só isso, fica aí a minha pergunta. O projeto de lei cinquenta e oito e dois mil e vinte continua em discussão, com a palavra o vereador Luizão. Sr. Presidente, boa noite mais uma vez. É importante frisar, a gente até comentou a emenda parlamentar do deputado Samuel. A gente não estava acostumado muito com a emenda parlamentar na Câmara Municipal e no município de Aguaína. Então, nessa gestão vieram bastantes a menos. Mas isso é a parte. Os dois milhões, que o vereador citou agora também aí, do fundo principal, fundo de participação dos municípios, o FPM, que a gente falou, a impressão, a impressão não, é um valor muito alto, 22 milhões é muito dinheiro. Mas que a gente tem que deixar também ciente, a gente já ouviu muita coisa aí nesse período da pandemia, que Aguaí tinha um orçamento de 100 milhões de reais, que é tudo conversa fiada, esse ano, nosso orçamento ia ser na faixa de 92 milhões de reais. com a pandemia, nós vamos ter esse orçamento nosso que vai ser para 80 milhões, 81 milhões, mais ou menos. Então, com esse fundo de participação dos municípios, que está vindo para o município agora, é para o município ter condição de arcar com seus compromissos, principalmente com o funcionalismo público, que Aguaí, diferentemente de outras cidades, vai conseguir pagar em dia o salário do seu funcionalismo público, vai conseguir pagar em dia o teste terceiro do seu funcionalismo público. Então, é por isso que nós estamos vendo um valor até alto agora nesse projeto de lei e, às vezes, no decorrer desse ano, vai vir mais um repasse do governo federal e nós vamos ter que votar um outro votador. Mas, tudo isso, tudo o planejamento para poder arcar com o compromisso da municipalidade, que é o pagamento dos seus dividendos. Então, boa noite, senhor presidente. Deixe meu voto favorável. O projeto de lei 58 de 2020 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. projeto de lei número 59 de 2020 executivo. Autorizo o executivo municipal a realizar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 304.134,29. O projeto de lei número 59 de 2020 está em discussão. O projeto com a palavra ao vereador Luiz Carlos Marreiro. Eu estive dando uma olhada nesse projeto. Vai ser destinado verba lá para guarda, né, para fazer um serviço lá na guarda. Vai comprar água. Eu queria fazer um apelo aqui da seguinte forma. Eu gostaria que o nosso companheiro que são os nossos amigos da guarda tivesse um pouco mais de incentivo. porque ali tem uns que está ganhando razoavelmente bem e tem outros que está ganhando seu salário seco. Só quando às vezes faz algumas horas, claro, paga, mas não é sempre que tem essas horas. Então, eu vejo aí que o fato de comprar algumas coisas para pôr lá dentro, não é isso que vai ajudar a guarda. Eu, no meu ponto de vista, teria que ter mais efetivo ou então que, vamos dar um exemplo. Se a guarda tivesse condições de fiscalizar, não que eu quero voltar lá no projeto, mas eu digo, se a guarda fiscalizasse essa sujeira que é jogada nas beiras da cidade, porque tem gente que vai jogar essa sujeira aí à noite. Eu concordo que a gente que vai lá de carro jogar. Então, nada mais justo do que eles tomar conta disso aí e pelo menos ganhavam as horas a mais para o sustento da família de cada um deles e não beneficiar algum só que tem ali, porque a gente sabe, a gente não é nenhum trouxa que a gente sabe que tem gente ali que está sendo beneficiada. Muito obrigado. Projeto de lei 59-2020 continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que foram infavoráveis permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra o vereador Igor Porte. Boa noite mais uma vez a todos. Eu gostaria de estar falando de um assunto. Eu fui procurado hoje por um morador que mora ali no entorno da praça Senhor Bom Jesus. Ele representa os demais moradores ali. O que está acontecendo ali? O pessoal da limpeza eles estão reclamando que o pessoal está indo muito cedo fazer a limpeza lá. Cinco horas da manhã, cinco e meia e liga aquela bomba, aquele soprador com o motor. Então está acordando tudo o pessoal ali. O que eu vou fazer essa semana? Vou fazer uma indicação para o setor competente para que estude a possibilidade do pessoal começar um pouco mais tarde entre as seis e meia e sete horas da manhã para que o pessoal possa descansar tranquilamente ali na área central. Eu gostaria também de estar agradecendo ao nosso prefeito até que enfim alguém conseguiu mudar a visão dele sobre a criação da nossa patrulha rural. Desde 2017 a gente está brigando pela patrulha rural do município. Muitas pessoas não queriam que nós assumíssemos esse trabalho muitas pessoas tentando fazer a PM fazer esse tipo de serviço só que infelizmente a solução é caseira a solução está na guarda civil municipal. Então eu agradeço o prefeito agradeço o secretário de segurança que conseguiu convencer o prefeito. Enfim eu agradeço a aquisição da nossa tão sonhada a patrulha rural os produtores rurais agradeceram de forma eles ficaram tão felizes eu não sei nem como dizer aqui porque eles vinham sofrendo há tempos com assaltos furtos então eu acho que com essa patrulha rural fazendo esse policiamento também de forma especificada no novo programa que vai ter que é a comunidade rural eu acho que vai dar resultado muito bom resultados muito bons gostaria também de falar sobre esse requerimento meu que foi aprovado do Vale Alimentação da Prefeitura é falar que a gente está de olho a gente está cobrando a Prefeitura assumiu o compromisso com esse Vale Alimentação então eu quero essa resposta aí do requerimento para que seja esclarecido a todos os funcionários públicos se vai e qual o valor que será colocado no orçamento desse ano para o 2021 então isso aí é uma das coisas que eu gostaria de falar e sobre o que o Marreira falou da Guarda Civil Municipal infelizmente eu também fiz no requerimento foi feito um estudo do nosso plano de carreira é uma lei federal que fala que o plano de carreira da Guarda Civil tem que ser da Guarda Civil não pode ser junto com outros funcionários então é uma obrigação da Prefeitura ter feito esse plano de carreira infelizmente colocaram em cima da hora no meu ponto de vista eu acho que foi proposital isso aí para a gente não botar esse ano eles falam que não então eu estou fazendo esse requerimento para que o poder executivo explique e infelizmente nossos guardas ficaram muito chateados com isso daí porque ia igualar ninguém ia ganhar mais do que ninguém os guardas mais antigos ia ter a sua carreira os mais novos também ia ser todo mundo tratado por igual então meu muito obrigado e boa noite a todos mais algum vereador com a palavra o vereador Mineirinho boa noite senhor presidente novamente secretário vice-presidente nova vereador vou estar fazendo um comentário aqui também a respeito de algumas indicações que o pessoal fez a respeito falar aqui da avenida Sebastião avenida Wilson Barbosa Braga houve ocorrido um acidente nessa semana passada agora na sexta-feira um senhor bateu de moto no carro lá devido à aquela valeta que está lá e a poeira e a terra naquela avenida Wilson Barbosa Braga eu fico aqui também peço o meu apelo aqui a respeito dessa avenida que a Sabes toma providência a respeito disso logo que a gente fala fala cobra e nada é feito e aí a toma não vence joga água de frente suas casas ali a poeira e terra descendo na avenida ali então eu vejo o vereador falando aí que precisa de fazer a licitação para estar essa empresa fazendo essa avenida aí e cuidando dessa avenida aí então fica aqui a minha dignação a respeito da Sabes que para ela vir para a nossa cidade não teve licitação nenhuma ela veio de graça para o nosso município para cobrar da população agora para fazer um trechinho daquilo ali de assalto dado que ela arrebentou que ela estragou de solicitação aí fica aqui meu apelo e minha dignação em cima disso aí então acho que já era mais que a obrigação dela ter feito aquilo lá para a população e é um descalço a população ali naquela avenida não tem nem como você passar naquela avenida dois carros está desviando fora da rua ali vem de passar para o lado certo ou está passando lá de cá e o que está acontecendo ali fica aqui meu apelo e logo a minha sobrança em cima dessa aberta que possa tomar providência com urgência nisso aí muito obrigado e boa noite mais algum vereador com a palavra ao vereador Luiz Carlos Marreiro aos nove vereadores e senhoras e senhores eu quero fazer um apelo aqui porque existe muitas famílias me procurando referente as cestas básicas que não estão recebendo esse mês diz que as mulheres estão reclamando que não receberam cestas básicas estão passando por dificuldade e a gente sabe que realmente está mesmo porque o trabalho está escassa até mesmo na zona rural o serviço lá eu por exemplo nós estamos parados não tem não tem serviço não tem nem colheita de laranja para fazer porque se for insistir em trabalhar aí perde o que tem ainda porque não paga nem o combustível e nós vendo essas pessoas chegar na gente mimim por exemplo e pedir e a gente ter que negar isso é isso dói viu dói porque eu sempre que posso sempre não por causa da política não é por nada tudo a minha vida inteira eu sempre colaborei com as pessoas carente agora a gente vê a prefeitura porque se não está tendo transporte se não está tendo as crianças na escola para comer se não estão servindo merenda nem uma fruta para as crianças aonde está indo esse dinheiro aonde será que está indo esse dinheiro que agora eles não tem nem para dar para as pessoas que estão passando e mais ainda eu vejo aí pessoas aí eu vejo aí vereador descarregando caminhão de cestas básicas para que ele está fazendo isso para se aparecer ele quer aparecer nas redes sociais para dizer que ele é o bonitinho do zóio verde mas cadê agora cadê a cesta para esse povo uma outra coisa também aqui que eu quero fazer um apelo aqui pelo fato que eu acabei de falar agora há pouco aqui eu tenho uma netinha de dois anos que ela teve uma febre numa noite da semana passada e foi lá no postinho para tentar encaixar ela lá com o pediatra sabe o que que aconteceu mandaram ela ir para o covid olha bem uma criança de dois anos aí perguntaram mas lá tem o pediatra não não tem então como é que vai mandar uma criança para o covid de dois anos se não tem médico lá sabe o que nós precisamos fazer pagar a consulta para a menina chegou lá o médico examinou ela é a garganta deu um remedinho simples lá para ela graças a Deus a menina está lá beleza sarou mas já imaginou negar isso é emissão de socorro aonde que já se viu uma coisa dessa porque que tem que mandar lá para o covid e se fez isso aí com a minha neta vai fazer com todo mundo que vai lá com a febre então pelo amor de Deus gente põe a mão na consciência operação não se tem mais ninguém mais opera do fígado do rim do coração ninguém opera mais de nada e essas pessoas que estavam marcadas a operação o que que está acontecendo com essas pessoas morrendo a míngua é isso que está acontecendo pelo amor de Deus gente isso não pode continuar dessa forma aí essa doença do coronavírus existe existe mas não pode viver preciso que o senhor conclua as suas palavras simplesmente tá bom simplesmente porque tem o coronavírus quer dizer o coronavírus mata mata e as outras doenças não mata mata também então pelo amor de Deus eu vou fazer um apelo aqui nessa casa aqui para que nós tomamos providência diante dessa situação porque está de mal para pior eu nunca esperava chegar a um ponto desse muito obrigado seu presidente mais algum vereador com a palavra o vereador Odair boa noite seu presidente mesmo diretor colegas vereador internet meu boa noite seu presidente eu só queria também fazer um apelo a respeito dessa rua lá do tanque que é falada né que já foi citado aí também esses moradores estão sofrendo muito seu presidente com essa poeira pedir que o prefeito setor de obra tomasse providência de terminar aquele asfalto lá com essa seca que está os povos não tem jeito de morar lá de ficar lá e também um posto de luz lá né porque a última lâmpada que tem lá é de um proprietário esse proprietário tem a charga lá é até de São Paulo é a única lâmpada que tem então pedir que o setor de obra encarregue de terminar esse asfalto lá acho que 200 300 metros ali até na divisa do bairro lá tá e outra coisa também já foi falado aí pela Dinha negócio da Sabesp essas coisas aí gente essa Sabesp aí é uma negação né porque não termina aquele pedaço da rua que está documentou hoje isso aí daquela Wilson Barbosa Braga e também eu liguei lá semana passada a respeito ali da Wilson Barbosa Braga na esquina que é Ibrahim da Macena ali tem uma boca de louco que está quebrada a tampa de concreto foi quebrada eu liguei lá na semana passada a respeito disso que é bem em frente a casa de carne e louco aí não é preciso do nome não sabia falei gente ali a esquina não tem nome aí fui lá no outro dia peguei o nome liguei lá tem que ficar falando falando não passa para um responsável só as atendentes as atendentes coitadas elas estão fazendo a parte delas né só que aí me pediram meu RG é passo o RG foi passo o RG foi vou passar nada se eu sou vereador e estou cobrando uma coisa para a cidade que estão me cobrando que eu vi também está errado como é que eu preciso passar documento então olha essa Sabesp precisa atender o povo e precisa ver até não foi feita a indicação hoje porque o Eduardo da Câmara estava de férias tudo sabe mas vai ser feito semana que vem mas eu espero que até semana que vem já fizeram isso até eu espero que a gente está fazendo na indicação tá então eu acho que a gente tem que ver esses problemas e também deixar falado aqui mais uma coisa o assunto da iluminação da Avenida Sebastião Biaso precisa ser feita essa iluminação precisa acender aquelas lâmpadas eu não sei porque o presidente ou o prefeito está esperando o setor de obra alguma coisa aí oi gente se estão prontos acendem as lâmpadas lá deixem a Avenida claro só acontece acidente as coisas semana eu acho que bateu um carro não sei o que não pode ir lá estará quebrado eu vi eu concluo suas palavras tá bom eu sou o presidente eu queria só perguntar a respeito de amanhã que algum vereador vai acompanhar essas pessoas que vão nas casas populares lá ou só alguém que vai vai ser citado algum vereador eu queria o senhor dar só a resposta depois tá boa noite muito obrigado solicito a prorrogação do término da sessão pelo tempo de e vai muito só Obrigado.